Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, sextou a última sexta-feira do ano de 2022, chegando para mais um TVC agora, e agora no programa de hoje, vamos acompanhar aí uma criança de dois anos morreu por Covid-19. Triste demais, né? Mas hoje também temos notícias do setor policial, a PRF deflagrou a operação Ano Novo 2023, então se você for viajar, cuidado, faça a revisão no carro. Bora, TVC agora! Olá, em Paranaíba, dois jovens de 19 anos são presos por tráfico de drogas durante o patro da meta da polícia. Todas as informações você confere daqui a pouquinho no Pulseira de Prata. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Teve um passageiro que foi preso essa madrugada com 2,1 kg de cocaína. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. O que você faria com 3,5 milhões de reais por mês? Ou 105 mil reais por dia? Pois é, esse é o montante a ser pago no prêmio da Mega da Virada, se aplicado. O prêmio acumulado está no valor de 500 milhões de reais. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes para quem pretende ficar milionário. Olá, Israel, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Sexta-feira e a última do ano. E claro, nós temos que encerrar aí com chave de ouro, né? Então hoje no A Casa é Sua nós vamos falar sobre seguros e também tem o sorteio da última sexta, da Sexta na Sexta. Povo de Três Lagoas, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, sextou Dona Mari Verdam, bom dia. Bom dia, Israel Espíndola, bom dia para a nossa audiência. Sextou, Israel, a última do ano e que ano de 2022? Já estamos aqui na Câmara 3, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM 106.5, Mari Verdam. E ao vivo também na nossa live no Facebook, Israel. Já está aqui na nossa tela, arroba facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura e TVC. Muito bem, e o nosso WhatsApp premiável? Premiável, Israel, 992-34-4539. Hoje tem promoção sexta da sexta e é a última sexta básica do ano para você. Quem será que leva, Israel? Pois é, então já vai mandando a sua mensagem, manda a sua selfie, manda a sua nota de áudio. Participe conosco porque o TVC agora é meu, é seu, é nosso TVC. Vamos para esta câmera? Vamos para a câmera 2. Mari Verdam, sexta-feira, a última de 2022. A última. Que ano, Mari Verdam? Pois é. Que ano? Foi um ano de muitas dificuldades, foi um ano de provação, mas acima de tudo foi um ano de superação. Isso mesmo, Israel, um ano de desafios, né? Um ano que não foi fácil, como todos os outros não são fáceis, né? Mas graças a Deus aí podemos continuar porque temos saúde. E eu quero agradecer sempre a sua audiência, a sua amizade. Obrigado por você sempre estar aqui conosco no canal digital 13.1. Obrigado pela carona, amiga, na rádio 106.5 na Cultura FM. Cultura FM. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Maristela, por estar aqui junto comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, levando informação, entretenimento e, claro, né? Fazendo parte daqui dessa jornada, porque nós sorteamos várias pessoas, conhecemos várias pessoas. Quantas pessoas não esteve aqui nos estúdios conosco para receber os prêmios? Pois é, Israel. Olha, sou eu quem agradeço. Agradeço todos os dias por estar aqui com você. Você que me ensina. Vocês não sabem os bastidores, mas é Israel que pega na mãozinha aqui e fala, vamos, Mari Verdan. Então, muito obrigada por todo o apoio seu, da nossa equipe, Ricardo que fica aqui com a gente nos nossos estúdios, a equipe da edição, edição Matheus, está o Nakamura, o Ivair está lá, o PH também. Então, olha, beijo para todos vocês, beijo também para a audiência que está todos os dias. Todos os dias aqui conosco, Israel. Todos os dias, temos prêmios ou não, eles estão participando, mandando selfie, mandando mensagem, interagindo com a informação, dando a sua opinião. Então, aqui fica o nosso muito obrigado por 2022. E 2023 está chegando e contamos com a presença de todos vocês aqui conosco. Bem lembrado, viu, Mari? Quando você fala da nossa parte técnica, os bastidores, que nós não colocamos esse programa ao vivo, apenas eu e a Mari. Por detrás das câmeras, há uma equipe gigantesca que trabalha junto conosco. Certeza. O pessoal da edição, a equipe de jornalismo, coordenador, o departamento comercial do Grupo ENCN. Muito obrigado por vocês confiarem no nosso trabalho, os vendedores, a direção, a coordenação, enfim. Toda a equipe do Grupo ENCN que sempre está nos dando um alicerce, apoiando, para que nós possamos chegar aí na sua casa e fazer deste programa, o programa de Três Lagoas. De Três Lagoas, isso mesmo. Eu cheguei aqui conversando com o Israel agora nos bastidores, a gente estava tendo uma leve retrospectiva de 2022, né Israel? Um nó na garganta. Um nó na garganta, mas assim, de gratidão. E eu falei para ele, Israel, hoje eu parei lá na recepção, porque para quem não sabe, eu comecei aqui no Grupo ENCN, na recepção. E eu olhei para a recepção, assim, esse ano de 2022 foi o ano que eu desgrudei, né? Recebi essa oportunidade de estar aqui 100% com o Israel, com a equipe de jornalismo. E eu olhei para lá e falei, meu Deus, né? Quanto, quantas coisas eu vivi, né? Quantas oportunidades eu ganhei e o tempo, sim, passa assim, Israel. Passa no estalar de dedos. Põe as crianças na sala, porque está no ar o TVC agora. Vamos lá, Israel, o último. Ó, no programa de hoje nós vamos saber aí da operação da Polícia Rodoviária Federal, a terceira fase da Operação Rodovida, é a Operação Ano Novo 2023. Também vamos saber dos casos, 500 mulheres entraram com medidas protetivas. Aí, triste índice para a nossa cidade, viu, Dona Mari Verdam? Pois é, Israel. E aí nós vamos falar também da mega da virada, viu? Olha aí. São 500 milhões, gente. Estão preparados? Vocês estão preparados? Quem aí jogou? Conta aqui para mim se vocês jogaram. Eu já joguei, mas eu acho que hoje eu vou fazer mais um joguinho, né? É mesmo? Porque não custa. Olha, eu estava pensando, daqui a pouco o pessoal de casa vão começar a me achar que eu sou o mais azarado de treinamento, porque tudo eu participo é do MSCAP, é do Bolão da Esquina, é da rifa da igreja, mas eu tenho fé que a minha hora vai chegar. Uma hora chega. Você viu a Lucilena contando aqui da bicicleta, né? Pois é, menina, pois é. Uma hora chega a sorte para todo mundo. Mas olha, Israel, eu acho que ninguém está pensando isso não, sabe? Porque muita gente também participa de muitas coisas e ainda não ganhou ainda. Humilhado ainda não foi exaltado, mas calma, está chegando a nossa hora. Então participe conosco aí, já manda sua mensagem dizendo o que você faria se você ganhasse na mega da virada. 500, pode ultrapassar os 500 milhões de reais. O que você faria? Ah, Israel, eu não sei nem te dizer. Primeiro eu acho que eu ia dar um mini infarto, né? Primeiro de tudo. Mas eu acho que meus pais em primeira mão, né? Ajudar os meus pais, que sempre eles estavam me ajudando. Ia também comprar uma casa melhor, quitar as dívidas que eu já tenho, né? Que eu já adquiri até os meus 28 anos. Exatamente. E aí depois só conhecer o Brasil, o mundo. E você? Bom, eu iria aplicar esse dinheiro, comprar imóvel para fazer o dinheiro girar. E aí, minha filha, ajudar a família, é claro, também. Mala pronta ou não precisa de mala? Não, a gente compra no caminho. Tchau. Só ia falar assim, tchau. Vou embora. Bora então, start? Play. Último TVC, hein, gente? Obrigado por tudo. Obrigada. O SESC 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso aí, só no quarto sorteio, meio milhão de reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, dez mil em cada. E no Super Giro, quarenta prêmios de dois mil e quinhentos reais. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo para a virada do ano, gente. Mas vamos começar falando da última sexta-feira de 2022? Hoje, aqui em Três Lagoas, os termômetros iniciaram na casa dos 24 graus. Céu claro com algumas nuvens. Agora vamos dar uma olhadinha lá fora, em tempo real, pra saber como que tá o céu neste exato momento. Olha aí, ó, o céu ainda tá aberto, né? Tem alguém, algumas nuvens aqui pelo céu de Três Lagoas. Algumas nuvens carregadas em alguns lugares da cidade, né? Aqui em Três Lagoas chove em alguns lugares, outros lugares não chove. Mas é assim mesmo, gente. Olha, tá muito abafado por aqui hoje, viu? E hoje a máxima é de trinta e quatro graus. E no final de semana tem previsão de chuva aqui pra Três Lagoas e toda a costa leste no período da tarde e da noite. Então, sábado, domingo e de manhã tem aumento de nuvens. À tarde e à noite, pancadas de chuvas. E os termômetros ficarão assim para este final de semana, começando aqui, então, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Nossa mínima começa na casa dos 21 graus, máxima 34 graus. Brasilândia, pouco parecido com Três Lagoas, só começa, então, na casa dos 22 graus. E Água Clara, um pouco mais fresco do que Três Lagoas, né? Trinta e três graus aí de máxima. Mas eu não sei não, viu? Água Clara sempre tende a ficar mais quente. Vamos, então, para a parecida do tabuado, que tem máxima de 32 graus, mínima de 21, né? Paranaíba, 22 graus, máxima de 33. E Inocência, máxima de 32 graus. Tomara que essa chuva traga aí o ano de 2023, chuva de bênçãos, né? Mesmo, Israel. Com certeza, minha amiga Mari Verdão, que essa chuva venha trazer aí chuva de bênçãos, de paz, de saúde, a todos vocês aí que nos acompanham. Só fazendo um adendo ainda sobre a previsão do tempo, ontem eu conversava com um telespectador, ele falou, Ah, todo dia a Mari Verdão vai lá e fala que tem previsão de chuva, mas não chove. Acontece que a previsão é de chuvas isoladas e a extensão territorial de Três Lagoas é muito grande. Ou seja, chove em algumas áreas, que está chovendo na zona rural, mas não cai essa chuva aqui na área urbana. E é claro, uma previsão, porque quem manda mesmo no tempo, você sabe, né? Ou, olha a previsão aí, é ele mesmo, o cara lá de cima. Gente, a estimativa do prêmio para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada de 2022, olha, pode ultrapassar os 500 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Muitos Três Lagoenses estão na expectativa de levar essa bolada. A estimativa do prêmio para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada subiu para 500 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal, o maior prêmio já pago na história da Mega. 500 milhões é meio bilhão, é muito dinheiro, é o maior prêmio da história da Mega Sena. A gente tem muitos bolões ainda à disposição para os clientes que querem comprar, mas os bolões especiais praticamente já não tem mais, porque a gente vende para todo o Brasil. E a gente manda também. Então, as pessoas estão comprando pela internet, tem tudo. O que é a diferença desses bolões tradicionais para o bolão especial? Veja bem, a Mega Sena é só o valor dela que é diferenciado, que é um prêmio de 500 milhões. Mas a aposta é a mesma coisa, o cliente vai marcar, para quem não sabe, ele vai marcar de seis números até 20 números. Ele pode jogar agora até com 20 números, vai aumentar muito a possibilidade da pessoa levar o prêmio. Mas é a mesma coisa da Mega Sena normal, não mudou nada, o procedimento de jogo é igual. De seis a 20, você vai escolher, cada um tem um preço, cada jogo, se você jogar com seis dezenas, 4,50. Se você jogar com 20, 174, 420, custa uma aposta de 20 dezenas. Mas os bolões é a melhor forma para as pessoas apostarem, porque você divide a despesa e divide o lucro lá na frente. E você pode jogar com uma qualidade melhor de números. Quanto mais número você jogar, maior a probabilidade de você buscar o prêmio. Será que tem algum segredo para acertar as seis dezenas? Olha só, o segredo é jogado com os bolões, a gente fez aqui bolões com fechamento, com os números que estão, por exemplo, existem os números atrasados. Vou até dar essa dica aqui já para os ouvintes. Por exemplo, o número 11, ele está atrasado a 48 concursos, o número 42 está atrasado a 42 concursos, o número 50, o número 7. Tem vários números que estão escondidos. O que é escondido? É número que faz muito tempo que não sai. Pode ser que ele saia? Pode. Pode ser que não? Pode também. Mas é jogo. Não existe uma fórmula correta. Na verdade é essa. Ah, não tem uma fórmula. Não, não existe. Mas quando você faz um estudo de jogo melhor, você joga com mais dezenas, você está buscando uma probabilidade melhor de ganhar o prêmio. É isso que a gente recomenda para os nossos clientes. E sorte também, João? Olha, eu acho que tudo na vida, sim. Tudo na vida a gente tem lá o nosso 50%, que é o trabalho, nós temos mais o 30%, que é o que você faz ali, que você tem o desprendimento. Mas você tem que ter um pouquinho de sorte. Vamos colocar aí um 30%, 40% de sorte também. 500 milhões de reais. Esse é o maior prêmio já pago na história da Mega Sena da Virada. E todo esse montante, em uma das aplicações menos rentáveis, renderia 3 milhões e meio de reais por mês, o equivalente a 105 mil reais por dia. Dá para ajudar muita gente, dá para ajudar a família, dá para você comprar aquela coisa que você tem, o teu sonho, realizar o sonho. A verdade é o seguinte, eu acho que um dinheiro desse é para realizar um sonho. Claro que as pessoas, 500 mil, a hora que cai a realidade é muito dinheiro, preocupação. Mas eu acho que dá para se viver muito tranquilo. E jogando no bolão, você vai dividir, você pegar aí 10, 15, 20 milhões, não vai mudar tanto a tua vida. Então a gente sempre deixa a dica, bolões com mais dezenas. Esse é o pulo do gato. Para os que ficam na dúvida, Enio ressalta que a Mega Sena é um jogo transparente e que em sua lotérica, por exemplo, já foram pagos prêmios. Além disso, ressalta ainda que existe toda uma transparência por parte da Caixa. E o sistema é um sistema que está muito transparente, muito garantido. A Caixa investiu muito em segurança de jogos, está muito transparente. Antes de você entrar no site da Caixa, tem uma transparência fantástica lá. Você sabe onde é que saiu o prêmio, tem o nome da lotérica, tem o valor que saiu, tem o jogo que saiu. Você consegue ver com muita transparência tudo isso. Nós tivemos há uns 2, 3 anos atrás, numa reunião, a Caixa chamou os 250 maiores lotéricos do Brasil, eu estive participando. E nesse dia lá, a gente só fez estudos, ficou uma semana só estudando, para melhorar e para dar transparência aos jogos. Para ter transparência para os clientes saberem onde é que ele pesquisa isso, pesquisa aquilo. Então tudo isso está dentro do site da Caixa. Para quem ainda não fez a aposta, dá tempo. As lotéricas funcionam nesta sexta e sábado. Amanhã, exclusivo para jogos. O servidor público aposentado, Joane Marques Salles, já garantiu sua fézinha. Estamos aqui, tentando a sorte, como todos os brasileiros, nesse Brasil imenso nosso. Você sempre joga? Ah, sempre. Eu acho que todo dia eu estou aqui. O Enio já... Já faz todos os dias. Sobrou uns 10 reais, já sabe como é que é, né? Cheguei alguma vez? Algumas vezes já. 18 pontos na Lotomania. Quadra, já fiz na Mega Sena umas 4 vezes já. A Mega Sena já ganhou? Já, na quadra. Ah, mas é pouco, né? 600 e poucos reais. Uma coisa que eu acho interessante, porque... Às vezes a gente ganha um prêmio, né? Como eu ganhei na Lotomania, fiz 18 pontos. O prêmio seria de 2.800 reais. Eu só recebi 1.900. Você vê o tanto que o governo, né? O federal, além dele ficar, tirar o imposto do bolão, ainda tira da gente ainda, né? E se você ganhar aí esses 500 milhões de reais, quais são os planos? Ah, os planos é ajudar muita gente, quem precisa, né? E também a família. E deixar o dinheiro na mão dos filhos, né? Porque na idade que a gente está, você não sabe nem mais como andar montante desse. O técnico em manutenção, José Reis dos Santos, diz que tem que se pensar muito ao ganhar um prêmio desse. Primeiro eu ia pensar antes de agir, né? Porque na hora a emoção fala mais alto, né? Então eu teria que controlar a emoção antes de tomar uma decisão. Controlar para não sair gastando tudo? Sim, porque tudo tem acaba, né? Tudo tem fim, né? Parece que é muito, mas se não souber administrar, não é nada, né? Você vai fazer uma aposta simples ou bolão? Simples, porque eu acredito que um só ganha, né? Um ganha outro só, né? Então não adianta você fazer 10 e a vez você vai ganhar com um só, né? Você não quer dividir o prêmio? Quer ganhar sozinho? Não, não, sim. Eu digo assim, dividir sim, porque quantos podem fazer o mesmo número que eu vou fazer, né? Entendeu? Então eu vou dividir com o outro. Mas se eu fizer esse, repetir o outro, isso aí, eu não acredito nenhum nem no outro, né? Então eu tenho que acreditar num, eu tenho que focar em uma coisa só, né? O senhor sempre joga ou não? Sempre. Na mega da virada, sempre também? Quando eu tenho oportunidade, eu jogo, sim. Boa sorte para o senhor. Obrigado. O senhor ganha, o senhor lembra de mim? Sim, com certeza, né? Lembra da nossa equipe? Sabe, né? Nessa hora que a gente vai lembrar as pessoas e quem sabe a sorte está do nosso lado, né? O policial aposentado, Alcir da Silva Rego, apostou em bolões. Fiz um bolão, 432 jogos. 432 jogos? Hum, 600 e poucos reais. Eita, mas quer ficar milionário mesmo? Não, é. Se não jogar, não ganha. O problema é se não jogar, não ganha. Aí perdeu tudo? Perdeu tudo. Se perder, perde só o dinheiro. O senhor sempre joga ou não? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Na mega da virada? Na mega da virada. Então quem sabe aí, né, Chão? Pega as quinhas contas aí. O que que levou o senhor a vir jogar hoje? Faz 30 dias que está vindo na cabeça para mim jogar. Eu vim jogar 432 números, um diferente do outro. É um diferente do outro. Se o senhor ganhar essa bolada, o que o senhor pretende fazer? Ficar quieto. Já estou quieto mesmo. Vai viajar, passear? Não, não. O negócio de viagem eu não viro, não. Vai gastar tudo em casa? Ficar em casa, tomando cerveja. Não pretende mudar? Não, nada. Daqui a não muda, eu moro aqui há 68 anos. Você vai continuar em Três Lagos? Continuar aqui. Morrer aqui mesmo. Se o senhor ganhar, o senhor lembra pelo menos da gente? Lembro. Lembro, é. Vou ganhar alguma coisa, algum presente? Ganho, ganho. Você ganha uns 10 mil reais. Tomara que o senhor ganhe, então, viu? Eu ganho uns 10 mil, ganho. Eita! Pode mandar a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Eu quero saber o que você faria aí com essa bolada, tá bom? Ó, corre. Ah, não. Amanhã a lotérica está aberta, então fica tranquilo. Mas se quiser ir hoje à tarde também, já vai antecipando, porque amanhã você sabe como que é, né? Preparar a ceia, preparar a casa. Hoje e amanhã as lotéricas estarão abertas aí fazendo as apostas, tá bom? Vamos para Campo Grande, onde está a Glória Maria, no último, Glória, no último sextou de 2022. Glória, nós já tínhamos falado sobre a nossa pauta, mas vamos abrir aqui perguntando. Acho que eu já perguntei ontem para você, né? Dos 500 milhões, você falou que iria viajar. Só vamos relembrar. Bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, Israel, de ontem para hoje eu já fiz nove planos, porque é assim, enquanto esse jogo não sair, não cair na minha conta, os planos vão continuar, né? Eu quero viajar, quero fazer uma casa confortável, quero ajudar as pessoas mais próximas. Enfim, eu tenho muitos planos, assim, agora de cabeça, eu acho que esse... Ó, peraí. Foi, voltou? A internet. Mas agora de cabeça, o que me vem, assim, que seriam as minhas prioridades, seriam essa, viajar, deixar as pessoas mais próximas, que eu amo, confortáveis, porque eu acho que é muito dinheiro, né, Israel? Dinheiro, Glória. Dá para você fazer muita coisa pela sua família e viajar aí por esse mundão todinho aí. Glória, vamos lá então, hein? Domingo, 1º de janeiro, temos posse aí em Campo Grande, né? O novo governador Eduardo Riedel. Isso. O ano de 2023 vai começar bem animado por aqui, Israel, porque no domingo, como você mesmo disse, à tarde, será realizada a sessão especial de posse do governador e do vice-governador eleitos, né, por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, e o José Carlos Barbosa, do PP, né, conhecido como Barbosinha. A cerimônia de Cunho Solene, festivo, será às 3 horas da tarde, do domingo, no plenário deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, na Assembleia Legislativa daqui do Estado. Conforme o regimento, né, interno da Casa de Leis, depois da abertura da sessão especial, que é feita aí pelo presidente do Legislativo Estadual, no caso, o deputado Paulo Correia, do PSDB, do PSDB, terá aí a composição da mesa com as autoridades e eles precisarão entregar aí as declarações conferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral e as declarações de bens e renda. E aí, o resto é a história, né, Israel? E nós vamos estar aqui para acompanhar tudo, inclusive eu estou de plantão, eu, a Isa, o Geliel, o Gerson, todos atentos. Duas horas da tarde nós já vamos estar aqui para fazer toda a transmissão. Tem, ó, e descansou Natal, agora vai trabalhar no recesso de Ano Novo. Inclusive, matéria completa no TVC Agora e no RCN Notícias de segunda-feira, 2 de janeiro. Agora, Glória, como é que está a movimentação aí em Campo Grande, nos quesitos aí, saídas de rodovias, na rodoviária e também no aeroporto? Bom, Israel, como sempre, né, a Polícia Rodoviária Federal aí, distribuída em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul, começou nessa madrugada e vai até às 11h59 da noite do dia 1º de janeiro, a Operação Ano Novo 2022 da PRF, né? Eles estão aí em todas as rodovias federais verificando a alcoolimia ao volante, porque nós sabemos que álcool e direção não combina, também estão verificando o uso de cinto de segurança. E outra coisa também, né, Israel, a importância dos assentos de elevação para as crianças e as cadeirinhas. E tudo isso serve aí para a nossa segurança, né, Israel? Nós sabemos a importância de dirigir com cautela, segurança, chegar no destino bem, inclusive, quando foi agora no Natal, eu vim aqui e falei sobre essa operação, só que era de Natal, e sobre se você precisa chegar aí lá nas comemorações, saia mais cedo de casa, vá devagar, se beber não dirija, essas regrinhas básicas, né, Israel? Também fazer aí uma vistoria no carro, saber se o estepe está lá, são coisas básicas, mas que faz total diferença na hora que você vai viajar. Verdade. A rodoviária, a movimentação está intensa? O pessoal está chegando, está saindo de Campo Grande? Está intensa, Israel. Inclusive, nós fizemos até uma materinha lá no nosso portal. Tem muita gente chegando, muita gente partindo, mas também tem muita gente trabalhando, que está vindo de viagem, que foi no caso, o meu caso, inclusive a Duda, né, daqui da nossa redação. O ônibus dela atrasou quatro horas de viagem quando ela estava voltando de Cuiabá para cá. Movimentação intensa da galera. Qualquer, essas informações e outras estão lá no nosso portal também, RCN67. Calma, Glória. Calma que está acabando. Foi acabando aqui, Israel. Está faltando a saliva, ó. Ao vivo é assim mesmo, está vendo? Aqui, ó, é nosso dedinho de prosa aí, mais a Glória, mais você aí de casa. Acontece isso, não tem problema nenhum, não. Glória, vamos falar agora das festividades. Tem alguma programação especial aí para Campo Grande? Tem, Israel, na cidade do Natal, né, todos os dias, a partir das cinco horas da tarde, está tendo aí as cantatas de Natal. Inclusive, está tendo até, Israel, o casamento do Sr. Rena e da Sra. Rena. Está movimentando aqui a capital o casamento desses dois. Lá está tendo vários shows, samba, pagode, sertanejo, totalmente de graça. Tem a praça de alimentação, que inclusive a praça de alimentação vai ficar aberta aí até uma hora da manhã do dia primeiro. Já ali a casa do Papai Noel vai fechar às oito horas da noite. Então, se você está vindo aí de Três Lagoas aqui para a capital, se programe certinho. É totalmente de graça. Dá para tirar foto com todos os personagens. Eu já fui, confesso que eu fiquei apaixonada. Eu adoro esse clima de Natal, né, Israel? Então, assim, eu sou bem suspeita em dizer. Está muito lindo, tudo bem organizado. Tirei foto com os senhores e a Sra. Rena, porque, assim, é muito incrível, Israel. Bacana. Então, se você quer saber mais, acesse o nosso portal RCN67 e clique lá na aba, lá, Campo Grande, que tem foto aí da cidade do Natal. Eu estou acompanhando pelo site, não fui ainda para Campo Grande nesse mês de dezembro, mas pelo site eu vejo a movimentação na cidade do Natal, que é nos altos da Avenida Afonso Pena, bem perto do Parque da... Bem perto, bem perto, ó. Do lado do Parque das Nações... É, ó, acontece tudo. É uma que engasga, a outra que esquece, acontece de tudo. É que eu já sou tão treslagoense, tão treslagoense, que até esqueci que a cidade do Natal é do lado do Parque das Nações Indígenas. E tem o Bioparque Pantanal, né, Israel? O Bioparque Pantanal ainda está funcionando. Tem aí 500 vagas disponíveis todos os dias. Dá para chegar lá sem agendamento. Funciona de manhã, na parte da manhã, até às 11 horas. Funciona na parte da tarde também, a partir das 13 horas. Dá para chegar. Tem uma filinha, né, Israel? Porque está todo mundo de férias, a criançada, o papai, a mamãe, os funcionários públicos. Então, assim, a fila é um pouco grande. Chega cedo lá para você conseguir verificar todas as atrações. Tem muita coisa legal. Eu também já fui. Quero ir de novo, mas, assim, nunca sobra tempo, né, Israel? Mas fica aqui a dica para o pessoal que ainda não conhece o Bioparque Pantanal. Ele é enorme. Tem até escada rolante. Enfim, é lindo. Eu estou me programando para ir em janeiro, levar os meus filhos lá para conhecer. Aí, esse aquário do Pantanal, porque, realmente, eu fui, na época, quando eu trabalhava lá na CBN, eu fui umas duas vezes. Mas, quando estava construindo aí para cobrir a empresa de fora, veio para fazer a instalação, não vi, né, agora, depois de inaugurado. Glória, enfim, muito obrigado pela sua parceria de todos os dias. O pessoal de Três Lagos também adora a sua participação. Feliz 2023 para você, para toda a tua família. Que 2023 seja um ano, realmente, de conquistas, de sucesso e, o melhor, de sabedoria para saber enfrentar os problemas que virão neste novo ano. Exatamente, Israel. Eu gostaria de agradecer, né, toda a paciência, a dedicação de todo mundo, esse companheirismo de todos os dias, a correria que a gente sabe que rola nos bastidores, as piadas internas. Então, assim, 2023 tem muito mais. Eu estou muito feliz por esse ano e eu agradeço a todos vocês. E é isso, né, Israel? Muita saúde e que essa mega da virada venha para a minha conta. Vamos dividir, tá? Não só para a sobra, vamos dividir. Eu falei que eu te faço um pix. Dividir aí já é demais, hein? Para todo mundo de prova que eu faria um pix. Porque eu sou uma pessoa caridosa. Mas dividir é uma palavra muito forte, hein, Israel? Tá certo, Glória. Um beijão para você. Ótimo final de semana aí. Bom plantão para vocês, tá bom? Tchau. Bom, e a gente segue por aqui porque hoje tem festa. É, começam as festanças de Réveillon da Prefeitura de Itália. Três Lagoas nesta sexta-feira. Show gratuito da dupla Edson e Hudson. Lá no Balneário Municipal Miguel Jorge de Itabox. A partir das 21 horas os portões estarão abertos. Já a partir das 18 horas. O show é às 21 e às 18 os portões já estarão abertos. Temos imagens de lá, diretor? Aí, diretor, muito obrigado. A festa é organizada pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o CEMEC, com apoio das demais secretarias municipais. Amanhã, ó, estamos montando palco aí para o show de logo mais. 18 horas, abre os portões e às 21 horas, show de Edson e Hudson. Hoje é sexta-feira, show de Edson e Hudson. Tem muita gente, não, mas não é amanhã? Não. Amanhã é a festa da virada, será comandada pela banda Lilás, cantando grandes sucessos das músicas, da música brasileira, animando o público, que vai acompanhar, claro, a queima de fogos e a contagem regressiva para o ano novo. Lembrando que o balneário está fechado para o banho e o funcionamento será retomado apenas no dia 7 de janeiro. Então, está aí as imagens do balneário sendo preparado para o show de logo mais. 18 horas, abre os portões, às 21 horas tem o show de Edson e Hudson. Vem comigo! E chegamos à última sexta-feira de 2022 com uma triste notícia. Uma criança morreu de Covid-19 aqui em Três Lagoas. Quem traz os detalhes é a Kelly Martins. 2022 está chegando ao fim, mas infelizmente a pandemia do coronavírus ainda não. Uma criança de dois anos morreu em Três Lagoas, vítima da doença. A morte ocorreu na segunda-feira, mas foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde de quinta. A criança não tinha comorbidades, era brasileira, mas morava no exterior, onde familiares já apresentavam sintomas da doença. Nos últimos dias, a família retornou para Três Lagoas e, em seguida, a vítima morreu em decorrência do vírus. Essa é a segunda morte por coronavírus somente em dezembro. Desde o início da pandemia, foram registradas 555 mortes na cidade. Os cuidados de prevenção são necessários e os moradores temem a transmissão do vírus. Assustem muito, porque a Covid levou muitas pessoas, foi um sofrimento, muitas pessoas recusando tomar vacina. É um problema aqui na cidade, né? E é isso aí. É muito assustador. Tem o idoso em casa, né? É bem preocupante. Que é um vírus perigoso, né? Causou bastante morte. Me assusta sim, mas a gente tem que proteger sempre. Com as festas de fim de ano, todo cuidado é pouco. A propagação do vírus aumentou em Três Lagoas e já são 622 casos positivos da doença somente em dezembro. O médico Vinícius explica o motivo do aumento no número de casos. Uma subvariante da Ômicron, então aquelas variantes todas que a gente vinha tendo, a Ômicron ainda está aí presente, mas uma mudança pequena aí na parte genética do vírus faz com que a gente tenha uma nova onda, uma perspectiva, inclusive, de aumento importante. Somada à presença dessa nova variante, dessa subvariante, a gente teve aí o feriado de novembro, onde muita gente viaja. A tendência é que isso faça com que os casos aumentem bastante. Ele também alerta sobre a importância de fazer os testes de covid-19 nos postos de saúde e também de se atentar para o período de isolamento. Dessa forma, segundo ele, é possível controlar o avanço do vírus. Nós temos hoje 10 unidades de saúde aqui no município, mais unidades de pronto-atendimento que fazem esses testes. A importância é principalmente para a pessoa saber quanto tempo ela deve se isolar ou não. Então, o que a gente recomenda? A pessoa está gripada, a primeira coisa é procurar fazer um teste e fazer isolamento. Se o teste vier positivo, fica sete dias em isolamento a partir do início de sintomas e sai depois do sétimo dia, estando aí há pelo menos 24 horas, sem febre ou sintoma respiratório. Se o exame vier negativo, a gente orienta que a pessoa espere pelo menos 24 horas sem sintomas, não precisando cumprir sete dias de isolamento. Em casa, se alguém tiver covid-19, devem ser tomados vários cuidados durante o isolamento domiciliar. Por exemplo, a distância mínima entre a pessoa com a doença e os demais moradores é de um metro. No quarto, onde a pessoa contaminada dorme, deve manter as janelas abertas para a circulação do ar. A porta deve estar fechada durante todo o tempo de isolamento e a maçaneta deve ser limpa frequentemente com álcool em gel 70% ou água sanitária. Em casas com apenas um quarto, os moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Cuidado, tá gente? Cuidado. Cuidado porque esse vírus maldito ainda insiste em causar aí perdas, né? Lamentável a morte dessa criança. Vamos para Paranaíba? Vamos falar de coisa boa agora? Lá por lá, registrou, olha o saldo positivo na geração de empregos. Olá a todos que nos acompanha. Paranaíba registrou no mês de novembro de 2022 o total de 375 contratações. Também foram registrados 327 desligamentos. O saldo de vagas de emprego no município ficou em 48, sendo que por mais um mês consecutivo o saldo foi positivo. Os números são do CARGED, Cadastro Geral de Desempregados e Empregados. A agropecuária teve o saldo de 18, com 56 admitidos e 38 desligados. O comércio ficou com saldo negativo. Foram contratadas 86 novas pessoas e desligados 88 trabalhadores. A construção civil ficou com saldo de 13, com 24 contratados e 11 demitidos. A indústria teve saldo negativo de 8. Foram 65 contratações contra 73 demissões. No período, o setor de serviços foi quem teve maior número de contratações. 144 e também o maior número de demitidos, 117, total de 27 vagas. Até novembro, o registro do CARGED aponta 5.338 admissões e 4.452 demissões. Saldo anual de 886. De Paranaíba, Jean Martins. Daqui a pouco, Jean volta trazendo as ocorrências policiais. Hã? Adivinha? Pois é, teve. E por falar em ter, em ter, em ter, em ter, temos? Temos, temos participações. Claro que nós temos, você é especial. Vamos lá então, Mariana. Vamos lá. Israel Espíndola, vamos com a nossa primeira fotinha de hoje. Quem é? Opa! É o Cicinho, tomando um tereré. Só um tererézinho, ó. Sul-Mato-Grossense. Que mandou, foi a mamãe Erika, mandou aqui pra gente. Beijo, Erika, pra você. Muito obrigada por participar. Já se inscreveu, Erika, pra ganhar aí a cesta? É a última, hein? Cesta básica. Cesta básica, é a última. Fala o que vocês sempre falam, que eu acho bonitinho. De básica ela não tem nada. É. De básica não tem nada. Uma cesta básica, nada básica. Vamos lá. Beijo no Cicinho. Opa! A Luciene, Luciene lá do Bem-te-Vi, ela mandou aqui, ó, Feliz Ano Novo. Eu quero só dar um recado pra Luciene, porque ela está conosco, não é só no ano de 2022, é do ano de 2021, 20, 19, 18, e ela participa de tudo. Então, Lu, beijo pra você, pras crianças aí da sua casa. Feliz Ano Novo pra você e sua família. Feliz Ano Novo pra vocês. Muito bem, temos mais. Opa! Olha aí. Olha aí essa foto, que bonita. Toda a família, eu e a Glória lá ao fundo, aí, ó. Pois é, o Antony, a Sofia, a Márcia e o Arthur, acompanhando aí as notícias de Campo Grande. Beijo. Beijo pra vocês e Feliz Ano Novo. Feliz 2023. Tem recado aqui, Israel. Recado pra quem? Bom dia, Israel e Mari. Feliz Ano Novo pra vocês. Obrigado. E todos os colaboradores da TVC. Claudinei e Alexandre da Silva, do Jardim Alvorada. Claudinei. Um abraço pra você, Feliz Ano Novo. Feliz 2023 pra você. Temos mais? Temos mais recados. Claro, então chegou a hora. Bom dia, Mari Israel. Abençoado o Ano Novo a todos vocês. Na audiência aqui no Vila Nova, Luciana Garcia. E eu quero participar do sorteio. Lu, já preencha aí o cadastro, viu? Se eu não te mandei o link, me cobra aqui que eu mando pra você já, já. Feliz 2023. Olha, o Júnior de Castilho respondeu a sua pergunta, o que faria aí com o prêmio da Mega da Virada. Ele falou assim, se eu ganhar na Mega, eu levo a Mário e o Israel pra almoçar. Mas, levar é uma coisa, pagar a conta é outra, não é mesmo, Israel? Agora, sim. Gostou, né? É, mas esse negócio de pagar a conta. Chego lá, come, quem pode pagar a conta? Não, ele escreveu assim, ó, se eu ganhar na Mega, levo a Mário e o Israel pra almoçar. Muito bem, mas ele falou que leva. Quem vai pagar? Então, aí é outra questão, Júnior, conta aqui pra mim, viu? Eu estou fora. Eu também, brincadeira, Júnior. Um abraço, Júnior, feliz 2023 pra você e toda a população de Castilho que tá nos acompanhando também. Olha que legal, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Temos mais recados? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, nós voltamos com mais recados e a sua participação que é essencial. Conta pra gente. Se não fossem vocês, não existiríamos nós. Nós, isso mesmo. E conta pra gente, o que você faria aí com esse prêmio? O que você faria? Ia viajar pra onde? Esses dias o Israel tava aí, ó, comprando passagens para Cancun e ele nem ainda ganhou na Mega Sena. Eu? Você. Eu? Nem ganhou na Mega Sena ainda, imagina quando ele ganhar. Posso falar? Pode. Tira as crianças da sala, porque no próximo bloco é a baixaria. Apreensão, adivinha do quê? Não acredito. Não acredito. Não. Daqui a pouco eu conto no Pulseira de Prata. Não sairei, não. O SESC 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fim de ano, casa com celebração. Casa com família e amigos reunidos. É tempo de encerrar ciclos e construir novos planos. Chegou a hora de reformar todas as ideias e traçar novos objetivos para construir os seus sonhos e os da sua família. Que 2023 seja um ano de luz e você pode contar com a gente. Todimo. A gente nasceu para construir. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Põe as crianças na sala. Se eu te contar, você não vai acreditar. Adivinha o que aconteceu na BR-262. A apreensão. A apreensão. De quem? Negativo. A Polícia Rodoviária Federal. Posso soltar a sirene? Solta. Apreendeu 2 quilos de cocaína. Que estavam com o homem. Olha a desculpa que ele deu. Olha a desculpa que ele deu para o policial. Primeiro, deixa o Albert contar essa história. Pois é, Israel. Um passageiro de 44 anos. Ele foi preso ontem na BR-262. A 23 quilômetros. Ali, na frente, na base da Polícia Rodoviária Federal. A polícia estava em fiscalização de rotina. Parou um ônibus da linha Campo Grande-Translagoas. E aí, Israel, eles foram, entraram dentro do ônibus e perceberam que na poltrona 15 tinha um homem de 44 anos. Esse homem acabou esboçando um certo nervosismo, né? Ele começou a dar respostas contraditórias. Aí, os meninos ficaram alerta, viu? Falaram assim, ó. Vamos descer. Vamos dar uma olhadinha aí nas bagagens, né? Foram lá, olharam as bagagens. Estava tudo certo. E aí, retornaram para o ônibus de novo, Israel. Só que na bolsa que ele estava levando em cima, né? Da poltrona, tinha dois tabletes de cocaína contendo 2 quilos e 100 gramas. Aí, meu amigo, a casa caiu, viu? E ele falou o seguinte para os policiais. Diz que estava precisando do dinheiro. E aí, resolveu pegar esse entorpecente de um desconhecido. E iria trazer aqui para Translagoas. Ele pegou essa droga em Corumbá e iria trazer aqui para Translagoas. E ia receber também uma quantia de 4 mil reais. Agora vai ficar um tempinho aí, né? À disposição da justiça. Porque o destino, né? Infelizmente, para ele, né? A droga não vai chegar ao destino. Prejuízo aí, Israel. Eu volto com você. Vocês prestaram bem atenção, né? Ele disse para os policiais rodoviários federais. Ô, seu polícia, eu só estou traficando porque eu estou sem dinheiro e precisava de uma graninha extra. O que que passa na cabeça? O que que ele achou? Certo policial falou assim, ah, é por causa de dinheiro? Pera aí. Pera aí, eu vou te dar um trocadinho aqui, então. Pode ir embora. Ai, faça-me o favor, hein? Mula. O nome disso é mula do tráfico. Se sujeitam, pessoas se sujeitam a fazer esses tráficos. Olha aí o resultado. Vai parar atrás do chilindró. Que virada de ano, hein? Vai virar quadrado. Vai ficar quadrado. A fase. É, meu amigo. Tá sem grana? Tá apertado? Tá passando por dificuldade? É apenas uma fase. Tenha um trabalho digno. Faça o trabalho limpo. Não vai na conversinha, ah, não, é grana. R$ 4.400,00 ele iria receber por trazer essa cocaína para Três Lagoas. E agora? Paga? Tá lá na cadeia. Então pensa bem. Lá em Paranaíba, adivinha? Dois xófens. Dois xófens. Jovens de 19 anos foram presos por tráfico de droga durante o patrulhamento policial. Jean Martins. Olá, Isai. Olá a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo e extensivo pelo bairro Jardim das Paineiras no início da madrugada de hoje, por volta da meia-noite e 15, momento em que avistaram dois indivíduos na via pública, os quais apresentavam atitudes suspeitas, sendo que um deles, ao avistar a viatura policial, dispensou algo ao solo, sendo realizada a abordagem de busca pessoal dos dois suspeitos, não sendo localizado nenhum objeto ilícito com ambos. Porém, ao realizar uma varredura no local onde foi visualizado dispensando algo, os agentes localizaram uma trouxa grande e no seu interior havia 12 porções de crack. Ao ser realizada a checagem no sistema da polícia, constou que um dos abordados tem passagem por tráfico. Diante dos fatos, os dois jovens de 19 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga e objetos apreendidos para as devidas providências. De Paranaíba, Jean Martins. Eu acho que é pouco. Foi querer mexer com os estalinhos do capeta? Aquele parece estalinho, lembra do estalinho? Parece, mas não é aquele estalinho do capeta. Acho que é pouco. Preso. Vamos continuar no setor policial ainda, porque neste ano de 2022, Três Lagoas registrou 18 casos de homicídio desde destes. Quatro ainda seguem sob investigação da Polícia Civil. Confira na reportagem. O ano de 2022 vai chegando ao fim com dado negativo para Três Lagoas. Os casos de homicídio na cidade estão alto. 18 assassinatos. Número próximo ao que a Polícia Civil registrou em 2021, 19 homicídios. No balanço deste ano, 14 assassinatos foram solucionados, segundo a Polícia Civil. Quatro casos ainda estão sem respostas, como explica o delegado regional de Três Lagoas. São 14 esclarecidos, graças também ao empenho das forças policiais, tanto a Polícia Civil, através do SIG e das unidades policiais, da Polícia Militar. A gente percebeu que cresceu um pouco o número, mas também a cidade vem crescendo. E atrás desse crescimento também vem as mazelas. Tanto o SIG quanto as delegacias estão empenhadas. A gente acredita que a maioria vai ser esclarecida ainda. O caso de homicídio que ainda segue sob investigação aconteceu no dia 25 de setembro, quando o corpo de um homem foi despejado aqui na rodovia, na saída para a Brasilândia. Os quatro casos de homicídio ganharam repercussão na cidade pela crueldade. No dia 15 de setembro, Carlos Augusto Machado, de 32 anos, foi encontrado às margens da BR-158, sentido Brasilândia. O corpo foi encontrado com as mãos e pés amarrados. Os peritos identificaram ainda duas perfurações na cabeça realizadas por disparo de arma de fogo. No dia 24 de setembro, o corpo de Pablo Cristian Zambuja Queiroz, de 30 anos, foi encontrado na região da cascalheira. As mãos estavam amarradas e o corpo parcialmente carbonizado. No dia seguinte, 25 de setembro, Elias Ribeiro, de 29 anos, foi encontrado na mesma região e com as mesmas características de violência. Corpo parcialmente carbonizado e com perfurações. A vítima estava desaparecida desde o dia 22 de setembro de 2022. A última morte foi de Vinícius Cordeiro, vulgo Zago, de 28 anos. Assassinado a tiros no dia 12 de novembro, nos fundos de uma residência no Novo Oeste. A vítima tinha passagens policiais, um velho conhecido dos meios criminais. Ele foi morto com 15 tiros por três suspeitos encapuzados que estavam em uma moto. Depois do crime, eles surgiram do local e até o momento não foram identificados. Crimes violentos, mortes que estão associadas ao consumo excessivo de álcool e algumas delas ao tráfico de drogas. A maioria é isso, né? Muitas vezes também temos aí a desavença no comércio de entorpecente, aquele desacerto comercial entre o traficante e o usuário, aquele desacordo deles que acaba também gerando o homicídio. Você guarda... Você tem cofre em casa? Tem cofre? Tem cofre? No cofre se guarda o quê? Dinheiro? Pois é. Aqui em Três Lagoas, a população vai ter que começar a guardar sabe o quê? Creme dental, shampoo, sabonete... Tá rindo? O ladrão invadiu uma casa no Jardim Cangalha e furtou esses materiais. Furtou mais. Mas ele estava de olho no shampoo e no desodorante também. Será que ele estava fedidinho? Por isso que ele furtou? Será que ele precisava escovar os dentes, mau hálito? Por isso que ele foi lá e furtou os produtos de higiene? Ah, não está acreditando não? Albert Silva, conta pra gente. Olha Israel, e um homem de 52 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Três Lagoas para registrar um boletim de ocorrência, viu? Ele saiu de casa por volta das 6h20 da manhã para trabalhar. E ele retorna a Israel por volta das 16h30. Ele chegou em casa e se deparou com um portão semiaberto. Ele percebeu que a casa dele estava com um vidro e a porta quebrados, né? A porta estava totalmente aberta, ele não deixa a porta aberta. E aí ele percebeu que tinham subtraído dele uma extensão elétrica de aproximadamente 30 metros, uma máquina de cortar gramas de 700 watts, também ventiladores de parede e um receptor de TV digital. E o pior, Israel, os ladrões foram mais audaciosos. Levaram, sabe o quê? Vários produtos de higiene pessoal, como creme de cabelo, shampoo, desodorante, até pasta de dente, viu? A vítima informou que uma vizinha viu um homem pela manhã ali deitado em frente da casa desse morador, viu esse indivíduo aí. Outro vizinho também disse que viu um homem levando um ventilador e uma extensão sentido o bairro Paranapungá. E disse também que o homem que roubou aí, ele estava numa bicicleta poti de cor marrom. Esse homem de 52 anos foi até a delegacia, registrou aí um boletim de ocorrência. Portanto, nesse final de ano, muito cuidado com as residências, porque tem muito bandido de olho aí. Eu volto com vocês, Israel. Viu? Não é possível. Saí de casa agora, pego o shampoo, o creme dental, o sabonete e tranca o banheiro. Deixa o banheiro trancado, senhoras, que o ladrão de sabonete está aí. Gente, mas, né? É, eu falo pra você. Não, assim, graças a Deus, eu fico pensando, Israel, que a gente trabalha, dá duro, né? Tipo assim, dá o suor, sai de casa pra trabalhar e aí chega a casa foi furtada, né? Não, agora você falou a verdade. Imagina a sensação de impotência. Ainda bem que não levou TV, né? Que a gente mais vê nos furtos aí aqui entre as lagoas, TV, som, micro-ondas. Graças a Deus não levou nada mais. Mas ele roubou o sabonete e o shampoo dele. Pois é. Da vítima. E agora, como ele irá se banhar? Como ele vai escovar os dentes pra ir trabalhar? Como? Polícia no ladrão de sabonete. Gente, eu dou risada, mas, né? E quem? Não, dou risada sim. Entra na casa da pessoa que trabalha pra roubar sabonete. O tal do trabalhador brasileiro não tem um dia de paz. Não tem. Não tem um dia de paz. Um minuto. Um minuto de paz que tá lá o ladrão lá pra furtar o sabonete do homem. Em breve, esse cidadão vai ser preso. Tem certeza de ser acusado. Tomara. Vamos de participações. Vamos. Nós temos um áudio muito bacana que eu quero pedir pra nossa produção colocar pra gente. Escuta só. Bom dia, Israel, seu lindo. Bom dia, Mari, sua linda. Em nome de Jesus, venho abençoar vocês, venho abençoar vocês sempre, meus queridos. Adoro o programa de vocês. Ouço todos os dias. Tem dia que dá pra participar, tem dia que não dá. Agradeço a vocês por esse ano que passamos junto. Ligadinha sempre. E que 2023 seja muito iluminado, abençoado por Deus. Que vocês tenham muito sucesso, saúde, paz, amor. Um beijo, meu querido, 2023 pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Esse áudio, amém. Ela falou muito amor. Muito amor. Amém. Um beijo pra dona Leuzimar. Leuzimar. Ela que participa todos os dias aqui com a gente. E a gente entende, viu, dona Leuzimar? Tem dia realmente que é corrido a nossa vida. Não tem como participar. Mas a gente agradece pelo carinho, pela audiência, tá bom? Se é corrido, hein? Ou se é corrido. Muita correria, muita correria. Como é corrido? Mas olha, hoje tem a última cesta básica. Que não é nada básica. Então participa aí, tá bom? Bora, 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 bora. Fotos? Vamos de fotos. Diga, quem é? Vamos lá. Nossa, essa foto aqui. Adeus. Feliz 2023. Não, Israel, volta aqui. Olha aí, Rob, o que você fez comigo? Feliz 2023. Rob Lima, olha aí. Achou! Estamos na três. Achou você. Acabei de falar que o tal do trabalhador brasileiro não tem um dia de paz. Israel. Churrasco. Não. Macaxeira ou mandioca? Me diz aí você. Churrasco, mandioca. Mandioca. Gente, adoro. Churrasco. Adoro esse prato que está aqui em nosso visor. Nossa. E Rob, muito obrigada, viu? Nossa. Mas assim, está bem suco. Se você adora, você imagina eu, que é churrasco. Suculenta essa carne. Nossa. Com uma gordurinha. Nossa. Ai, gente. Tudo para mim. Um abraço para você, Rob. Muito obrigada por participar. Saudade de uma história que não vivemos. Não, você tem que falar assim, a saudade do que iremos viver no final de semana. Ainda vai viver. Prepara a figa do estômago que ingerei muita carne. Que vem. Que vem aí mais um cardápio recheado para a nossa... Deixa eu mandar um bom dia aqui especial? Sim, para o nosso Réveillon. Pode falar. Facebook da Cultura FM. Adivinha. Bom dia, turma 100. Nota 100. Feliz 2023 de coração. Assinado? Assinado? Não sei. Conta. Marcelo Batista. Marcelo. Gente, o Marcelo é mais uma das pessoas que está aqui junto com a gente. Ele já está aqui também comigo no WhatsApp. Só o assunto do TVC. Um beijo para você, um beijo para a sua família, para os seus amigos. E que tenhamos aí um 2023, opa, 2023. Porra, que sai. Um 2023 cheio de saúde e paz. Agora eu estou no Facebook do JP News MS. Celina Santos, bom dia. Bom dia, Celina. Elisa Cristina. Bom dia. Bom dia. E o Vicente versus Jussara. Está lá. Vicente versus Jussara. Feliz ano novo. Tudo de bom para vocês. neste ano que vai começar. Para vocês também. Feliz 2023. Para toda a sua família. Temos fotos? Não. Vamos esperar. O que nós vamos fazer? Vamos embora? Não. Vamos pegar o churrasco? Está pronto. Já está assado já. É esse aqui? Do Rob Lima? Do Rob. Vamos então. Eu estou pronta. Então vem. No próximo. Olha lá. Tá, calma. Já, já. Já, já. Já, já. Ó, no próximo bloco tem? Tem. Tem o que, diretor? A casa sua? É? É? Muito bem. Será? Não sai daí, não. A casa sua. A casa sua. é retificado por R$ 89,90. Tinta subnil piso fosco por R$ 349,90. Cooktop Fischer vidro por R$ 899,90. Kit Roca da Square pronto para instalar por R$ 1.184,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso aí, só no quarto sorteio, meio milhão de reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no Super Giro, 40 prêmios de 2.500 reais. MSCAP, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora tá na hora do A Casa É Sua. A casa é sua. A casa é sua. A casa é minha. A casa é nossa. Chegou a hora da gente falar sobre seguros. Seguros de automóveis, seguros de casa, seguro viagem. Estamos aí no final do ano e para não correr o risco de roubar o shampoo, a pasta de dente. O sabonete. É muito bom a gente falar sobre isso. Muito bem. A dona Mari Verdão conversou com o pessoal da Tuareg Seguros, que vai dar as dicas de como você se tornar um assegurado. Confira. Final do ano chegou, todo mundo querendo viajar, descansar e curtir, né gente? É muito bom. Mas melhor ainda é você fazer tudo isso assegurado. E se eu fosse você aí de casa, parava um minutinho do que você tá fazendo e presta atenção nessas dicas que a Ivonete Araújo, proprietária da Tuareg Seguros, tem pra gente. Ivonete, seja bem-vindo à casa é sua. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui de volta. Um prazer é todo nosso. Ivonete, olha, final do ano chegou, todo mundo quer viajar, descansar e curtir. Então vamos falar de seguros. Seguros de casa, carro e viagem. Começando por viagem, o que o seguro cobre? Extravios de mala, né? Aí no caso a gente tá falando de aeroporto, né? De viagens aéreas. E cobre também em questão de, ah, teve um cancelamento da viagem, ele cobre também a estadia em um motel e muitas outras coberturas que o seguro viagem, ele garante a sua tranquilidade na hora de viajar. Eu acho legal você falar do extravio de malas, porque eu acho que é o que mais ocorre, principalmente quando a viagem de aeroporto, né? Com o avião e tudo mais. Mas como que o seguro ressarce esse valor? Vamos supor que eu tenho que declarar o que tem aqui na minha mala? Isso, né? Aí na hora que você vai adquirir, né? Contratar o seguro, aí sempre tem umas perguntinhas aonde que vai encaixar. Você tá levando, né? Isso, que tá levando pra poder ter a garantia, né? E ser tudo mais tranquilo pra você não ter dor de cabeça nenhuma. E o seguro, ele auxilia de alguma forma a achar a mala mais rápido? Também ajuda. Ajuda. É, em questão que a gente tá falando do questionário, do formulário que você preenche na hora de contratar o seguro. Muito importante. Ô, Ivonete, e se a gente viaja e fica doente durante a viagem? O seguro cobre? Depende da cobertura que você vai estar contratando. Isso, aí vai depender muito do que vai estar dentro do seu seguro, do que você contratou. Tá certo, então. Então agora vamos mudar para o carro. Tenho meu carro, fiz um seguro, viajei. Seguro cobre acidentes? Sim, tanto para terceiros, né? Ainda mais agora, no final do ano, as estradas estão todas cheias, né? Todo mundo querendo viajar. É verdade. Esperou isso durante o ano todo. Então ele cobre, questão de acidente, ele cobre tanto o seu como também de terceiros. Certo, isso tem um prazo, por exemplo, tem um tempo. Assinei o contrato, o meu seguro já tá valendo. Aconteceu o acidente, liguei para a seguradora. Tem um tempo máximo ou eles vão de imediato? Não, eles vão de imediato. A partir da sua apólice, né? O seu contrato do seguro, a apólice, ele já tá em vigência, aí já tá valendo. O que acontecer, a partir daquele momento, você já é assegurado. Nossa, que bom. É guincho ilimitado mesmo. Ah, eu tô aqui em Três Lagoas, tô viajando lá para o litoral. Não tem problema, você aciona, o guincho vai lá e, né, no caso de rebocar o seu veículo, ele vai tá rebocando e vai trazendo aqui, no caso, para Três Lagoas. Certo. E no caso do carro quebrar, como que funciona? Tem um valor estipulado, vamos supor que o motor fundiu durante a viagem, né? O motor, a gente sabe que é a parte mais cara do carro. Sim. Seguro cobre. Isso, cobre também. E é a mesma coisa do seguro viagem. A questão do serviço vai ser tudo o que dentro da sua pólice tá especificado a sua cobertura. Entendi. Olha, gente, muito bacana, viu? Quem vai viajar de carro ou de avião, sempre é importante um seguro. Sim. Mas olha só, carro, né, malas, viagens, falamos de tudo isso. Mas quando a gente vai viajar, a gente deixa a nossa casa, não é mesmo, Ivonete? Nossa, é o mais importante, né? É o mais importante, porque viajar é bom, gente, mas quando a gente volta pra casa, não tem coisa melhor. Você quer voltar com segurança e também saber que a sua casa ficou e tá também em segurança. É verdade, Ivonete. E aí, falando da casa, eu posso fazer um seguro só no período da minha viagem, né? Ou eu tenho que fazer um seguro num contato, tipo, no mínimo um ano ou dois anos? Não, não, lá tem também, né, que você pode, a partir de dois meses, né, um prazo de dois meses, você pode tá fazendo. Aí você pode tá anual, né, você pode tá fazendo, contratar por 24 meses. Isso vai depender do cliente, da necessidade dele. Que bacana. Então aí, viajei, deixei minha casa. Um outro exemplo que eu tô pensando aqui é choveu, né, caiu o raio, queimou o eletrodoméstico. Cobre também? Cobre, cobre também. Cobre serviços, ah, viajei, empolguei, aí cheguei em casa, cadê a chave da minha casa? Ficou onde que eu tava. É só você chamar o chaveiro. Que bacana, olha essa, eu não sabia, gente. É só você chamar o chaveiro, né, lá também tem o chaveiro credenciado, né, das seguradoras. E 24 horas ele vai tá te auxiliando e vai te tirar do aperto. Olha isso, gente. E em caso de roubo, furto, cobre também? Sim, cobre, né? E a questão do seguro residencial é o que mais, assim, a gente fala. A questão de incêndio, de roubo, né, de um desmoronamento e o seguro residencial não é só isso. Tem também as assistências, né, 24 horas, que é o que eu citei do chaveiro. Tem limpeza de caixa, limpeza de ar-condicionado. É um seguro que eu sempre brinco, que é um seguro que você contrata doido pra poder utilizar. Que bacana. Que é o contrário do seguro do carro, né? Do carro. Você contrata só por garantia, mas você nunca quer usar. Não quer. Tá certo, então, Ivonete. Olha, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas, todas essas dicas também. Em nome do grupo, né, em nome do TVC Agora também, quero agradecer e te desejar boas festas. Muito obrigada, Mari. Desejo pra você, pra todo o pessoal aqui da TV, pra todo o pessoal de casa. E a gente tá à disposição. E que 2023 entra assim com tudo. Seja um ano repleto de coisas boas, né? De coisa boa, realização pra todos nós. Ivonete, fala o seu contato pro pessoal que tá em casa. Tá, o nosso contato é o 679-9197-0406. E nós também estamos na rua Manuel, Pedro de Campos, 503. Tá certo, então. Gente, olha, voltamos aos estúdios. Um beijo. Obrigado, Mari, pela informação aí, pessoal da Tuareg Seguros. E vou tentar uma vaga no ensino superior. Atenção, os prazos de inscrição do Sisu, ProUni e Fies, foram antecipados pelo Ministério da Educação. Acompanhe na reportagem da Kelly Martins. Os novos calendários de inscrições de 2023 dos três principais programas de acesso ao ensino superior foram divulgados pelo Ministério da Educação. Se refere aos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificado, Sisu, do Programa Universidade para Todos, do ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil, Fies. O MEC informou que antecipou os prazos de inscrições para alinhar os processos seletivos com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Os editais com o número de vagas dos programas serão publicados somente em janeiro de 2023. E se você vai tentar uma vaga no ensino superior no próximo ano, fique atento ao calendário. O novo prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O resultado será divulgado pelo MEC no dia 28 de fevereiro. Antes, o resultado estava previsto para sair em 7 de março. As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março, com a primeira chamada no dia 7 de março e a segunda em 21 de março. Já as inscrições para o Fies terão início no dia 7 de março e terminarão no dia 10 do mesmo mês. O resultado será divulgado no dia 14 de março. Lembrando que para concorrer aos processos seletivos é preciso ter feito o Enem. Para o ProUni serão válidas também as notas obtidas no Enem de 2021. Já no Fies, quem concorreu a uma das edições do Enem a partir de 2010 até a mais recente, poderá se inscrever. Então, fique esperto com a mudança do calendário. Vem pra cá porque agora é hora de participação. A sua participação. Mas antes de chamar as fotos, vamos falar do sorteio da sexta, que é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Isael. Para participar. É muito fácil. Quem está chegando agora é só anotar aí no telefone 992-34-4539. Esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do TVC Agora. Você pode mandar uma mensagem e você já vai receber o link dessa promoção. Recebendo o link, clica nele e faz o cadastro. Pronto, fez o cadastro e já está concorrendo a uma sexta básica que não é nada básica. Que não é nada básica. Então, participe e mande você também a sua mensagem para o 992-34-4539. Pois é, final de ano, né? Muita gente em casa. É a última sexta básica da nossa promoção. Então, quero saber aí quem que vai levar pra casa. Quem ganha? Vem na segunda ou vem na terça? Vem na quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Eita, tá bom. Quarta-feira. Vem na quarta-feira. Segunda você vem? Segunda eu venho. Sério? Você não vem? Não acredito. Férias? Falei que ele tinha comprado uma viagem pra Cancun. Eu falei pra vocês. Desculpa, mas eu também sou de carne e osso e mereço. Merece, merece, meu amigo. Minhas férias de três dias. Três? Três dias. Não vou rir. Não vou rir, não. Tá bom. Três dias estarei de férias. Mas olha, você vai passear. Domingo e segunda. Três dias pra você passear, estar com a família, comer, beber. Nossa, que delícia. Vamos de fotos. Vamos de participações. De fotos. Opa! Feliz ano novo, Sara Manuela da Vila Verde. Sarinha. Alô, pessoal da Vila Verde. Um abraço pra vocês. Um abraço, feliz ano novo. Olha ela aqui. A gente não podia encerrar o ano de 2022 sem uma foto da dona Gelinda na cozinha dela, fazendo o almoço de todo dia. Eu pensei que você ia dizer, a gente não podia encerrar 2022 sem ter que conhecer essa cozinha e bater aquela xepa. Não, a gente já conhece essa cozinha. De ó, mas eu não conheço. Sempre tá aqui participando com a gente. Um beijo pra senhora, dona Gelinda. Feliz ano novo. Para a senhora, os filhos, os netos, a família toda. Todo mundo. Vamos de fotos. Vamos de fotos. Olha aí. Olha a Selma. Aqui, ó. A Selma mandou essa fotinha porque ela tá comemorando bodas de Oliveira. Deixa eu ver assim, quantos anos. Quantos anos, bodas de Oliveira? Deixa eu ver aqui, ó. Quantos anos. Ela mandou 34 anos de casada. 34 anos. A Selma e o Almir. Parabéns pra vocês. Que Deus abençoe e que venham muitos e muitos anos dessa união. Muito bem. Maravilhosa. Ela esteve aqui com a gente. Cantando. Nessa semana, cantando. Antes do Natal. Ele também. Beijo pra vocês. Ele também. Cantando. Os dois. Vamos lá, de mais fotos. Olha aí. E esse aí? Quem é? Olha aí. Deixa eu pegar aqui no nosso grupo. Nosso grupo de WhatsApp? Porque eu saí aqui só pra ver a quantidade de tempo de casamento da Selma. Mas esse aqui, ó. Esse é meu neto Isaac. Estamos assistindo. A vovó ou o vovô, você esqueceu de mandar o nome. Ah, e o bairro. E o bairro. E o bairro. Mas, ó. Dá um beijo aí no Isaac. Isaac. Belezinha pra você. Beijo do tio. Beijo da tia Mari também. Feliz ano novo. Participe você também do 992-34-45-39. É o nosso WhatsApp. Isso mesmo. E por falar em WhatsApp, eu tenho uma história muito bacana pra contar. Conta. Vocês sabem que o WhatsApp é uma só ferramenta de mensagens. Você troca mensagens. Muitas pessoas hoje em dia até, inclusive, já nem ligam mais. Só ali pela mensagem. Pelo WhatsApp. Mas, o nosso WhatsApp, além de dar prêmios, ele também serve de canal de comunicação com você. Isso mesmo. Mas, tem pessoas que ainda não tem celular. Você acredita? Sim. E não sabem usar o WhatsApp. Além de não ter, não sabe. Às vezes não sabe também. Mas, o final dessa história, eu vou contar no próximo bloco. Porque vem aí o TVC na rua. Olha, que bacana. Eu tô curiosa. Por que você não me fala? Calma. Aí, ó. É no próximo bloco. É no próximo bloco. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone. 2105-3501 ou WhatsApp. 2105-3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda, pé, quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com 6 unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. O Sesc Três Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Bom, no bloco anterior eu falava sobre o WhatsApp, né? Essa ferramenta, esse aplicativo que nos ajuda aí a trocar mensagem. O pessoal faz contatos comerciais, namora, enfim. Está aí o WhatsApp. Aqui o nosso WhatsApp para que você possa mandar também a sua foto, a sua participação, mas também a sua reclamação. Acontece que ainda existem pessoas que não têm o celular. Ou se tem, não sabe usar o aplicativo, que é normal, né? Normal. Mas aí, deixa eu vir para cá. Porque nós aqui recebemos um bilhete. Pois é. Recebemos um bilhete de um morador aqui de Três Lagoas. E neste bilhete ele fala, meus repórteres da TVC. Olha aí, meus repórteres da TVC. Aqui em Três Lagoas tem três terrenos muito sujos e matagal, está da altura das casas. Nós moradores já fizemos várias reclamações, né? A prefeitura e eles não vêm ainda. Enfim, está aí a letra desse morador que trouxe para nós aqui nos estúdios do grupo RCN, aqui no Vila Nova. Infelizmente, ele não deixou o nome, né? Não falou quem é o autor deste bilhete. Então, nós ficamos surpresos. Eu fui até o bairro São João para tentar descobrir quem era o autor deste bilhete aqui. Eu queria conversar com ele, saber quem é ele. Não encontrei. Infelizmente, eu não encontrei o autor deste bilhete. Mas eu fui lá e encontrei isso daqui, ó. Lá na rua onde fala, proibido jogar lixo. Você acha que adianta? Não, não adianta. Este terreno fica lá na rua Santa Amélia, esquina com a rua das Perdizes. Ele falou, citou três terrenos. Nós encontramos dois. Mais crítico é esse aí que você está vendo. Ele não é grande não, viu? É um terreno até pequeno. Uns 15 por 30, sei lá, por aí. Mas olha o tanto de sujeira. E a placa está aí, ó. A pichação está lá dizendo. Proibido jogar lixo. Você acha que adianta? Olha, resíduos de materiais de construção. Tem lixo doméstico. Tem galhas de podas de árvore. Os moradores, restos ali, a caixote, espuma. Os moradores falaram, conversaram comigo. Falou assim, ó. Está insuportável. É rato. É barata. É escorpião. Tem de tudo aí dentro. Inclusive, noiados. À noite, isso aqui, vira ponto de consumo de drogas. Está abandonado. Aí o noiado falou assim, ah, está abandonado. É aqui mesmo. Vira com os pontos de consumo de drogas, nesse endereço aqui. Neste terreno aqui, na rua Santa Amélia, com a rua dos Perdizes. Então, atenção. Nós iremos procurar a prefeitura. Na verdade, a prefeitura já até nos informou que vem fazendo aí a limpeza e cobrando dos proprietários. Mas, francamente, hein, francamente, esse terreno aqui está há mais de dois anos, mais dois anos não, mais de um ano sem receber uma poda, uma limpeza. Olha o tanto de sujeira que tem nesse terreno lá no bairro São João. Gostaria de agradecer, inclusive, o autor do bilhete, né? Pegou aí um folheto aí de uma propaganda aí na cidade e a mãos escreveu pedindo que nós fôssemos lá para mostrar aí o que eles estão vivendo lá. Além de insetos, como eu disse, né, de ratos, escorpiões, baratas, tem a questão do mosquito. Diz que a noite para dormir lá é uma guerra contra os pernilongos. Está difícil mesmo. Obrigado, então, para você que mandou esse bilhete para nós aqui. Eu fui lá te procurar, não te achei? Tudo bem. Fica para a próxima. Mas agora a gente vai entrar em contato com a prefeitura para cobrar aí uma solução desse terreno, notificar o dono do terreno, né, para que ele faça a limpeza, não deixe desse jeito que está aí, não. Bom, desde os primeiros minutos dessa sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou a terceira fase da Operação Rodovida. É a Operação Ano Novo 2023. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar na fiscalização nas rodovias federais neste final de semana, quando se comemora a passagem de ano. Ela segue até a noite de 1º de janeiro. Desta vez, por causa da diminuição das restrições de covid-19, há uma tendência de aumento no fluxo de veículos, tanto na BR-158 quanto na BR-262. Assim como foi na Operação Natal, a PRF vai focar na fiscalização das infrações mais comuns e arriscadas, como excesso de velocidade, embriaguez e ultrapassagens proibidas. Assim como o uso de itens obrigatórios de segurança, como transporte adequado de crianças, cinto de segurança. A Polícia Rodoviária Federal também ficará atenta para o uso do celular ao volante e capacete para os motociclistas. Essas são as principais ações da PRF para reduzir os acidentes. A Operação Ano Novo 2023 é a terceira fase da Operação Rodovida, como explica o subcoordenador da PRF em Três Lagoas, Alessandro Souto. A operação começou agora em 15 de dezembro, a primeira fase dela é de 15 de dezembro a 31 de dezembro. Nós começamos essa operação de forma, reforçando o efetivo, com convocação de escala extra e preparando toda essa situação para que as pessoas possam dar o devido apoio à sociedade, aos colegas, aos policiais que estão escalados nessa operação. O objetivo dela é um objetivo mais de segurança viária, focada em segurança viária, na questão de transporte, na questão do fluxo de pessoas que vai aumentar muito no Natal e no Ano Novo e focado nisso. A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas é responsável por fiscalizar mais de 400 quilômetros de rodovias federais que cortam a costa leste de Mato Grosso do Sul. No entanto, a BR-262 concentra o maior fluxo de veículos, caminhões e bitrens. A tensão deve estar redobrada. Sempre ter cautela, muita paciência, porque o trânsito vai estar bem pesado com veículos de carga e tomar muito cuidado com relação ao transporte dos passageiros, a acomodação das pessoas e das cargas também dentro do veículo para que evite-se acidentes. Mesmo tendo o feriado de Natal sendo tranquilo, onde foram registrados apenas dois acidentes, a PRF também orienta o motorista a revisar o veículo, mesmo antes de viagens curtas. Checar a calibragem, sistema de iluminação, equipamentos obrigatórios, nível do óleo e radiador. Nunca é demais. Então, se você for pegar a estrada, faça a revisão do carro antes, confira aí o óleo, o filtro, o calibre, os pneus. Isso mesmo. Para que não aconteça nada de errado na estrada. Lembrando que você vai, mas que você tem que voltar também para a companhia da sua família, tá certo? E nada de querer abusar na velocidade. Vai com calma. Para que correr? Tranquilo. Todo mundo vai chegar. Sai pouco antes. Isso mesmo. Todo mundo vai chegar. Todo mundo chega. Não precisa correr. Muito bem. Isso mesmo. Muito bem, Israel. Muito bem. Vamos de participações? Não. Não? Vamos de cesta básica. Vamos de cesta básica? É, porque é a última. Ah, então vamos. É o último sorteio. Quais dos prêmios que você mais gostou de entregar em 2022? Ai, foram tantos, né? É, a bicicleta elétrica agora... O que te mencionou? Olha, o carro. Lembra do carro? Nós entregamos um carro da explosão de prêmios. Foi demais, hein? Foi demais, foi demais. A ganhadora, eu lembro que ela tinha colocado o cupom lá no dia. Pois é. E aí uma criança jogou para cima. Ó, muito obrigada, diretor, por lembrar. Foi uma promoção e tanto. Foi demais. E ela levou um carro. E a expectativa era tanto aqui nos estúdios, porque vocês estavam lá na praça, e íamos jogar o link ao vivo e estava chegando a hora e aquela fuzoeia, aquela festa e de repente, pão, saiu o carro. Deu certo. Mas, Israel, nós tivemos então o carro, acho que era no valor de 60 mil reais, né? Mas também tivemos prêmios no valor de 150 reais, que ajudou muita gente que estava precisando e que veio em boa hora. Era nos bastidores, as pessoas conversando comigo e falaram, nossa, eu não acredito, eu tinha que fazer aquilo, eu precisava comprar um remédio. E os 500 reais? E os 500 reais também. Mas eu estou querendo comparar, assim, que mesmo sendo 60 mil e 150 mil, eu acho que o que é bom é a pessoa, né, gostar, precisar, principalmente quando é para a saúde. E muitas pessoas chegavam aqui e falavam, nossa, eu precisava comprar um remédio. E eu ficava muito feliz da gente poder entregar e ajudar aí nesse período, né? Foi muito bacana. Sem mencionar também as premiações dos nossos parceiros. O título de capitalização do MSCAP. Isso mesmo. Quando saiu a Toro. Nossa, aqui entra as lagoas muitas. Quando saiu aqueles 300 mil reais que nós fomos lá também fazer a reportagem. Fazer a entrega. A harmonização. Nossa, muita gente ficou bonita aqui no TVC agora, hein? Muita gente. Teve também o jantar romântico do Dia dos Namorados. Nossa, quem aproveitou para fazer aquele pedido especial? Ou seja, foram prêmios, assim, desde 150 reais, carro zero quilômetro, jantar romântico. Enfim, foi um ano que o Grupo RCN aí, nada mais, nada menos, mais de 500 mil reais em prêmios. 200 em prêmios nós entregamos no decorrer deste ano, desde o dia 1º de janeiro de 2022 até hoje, 31 de dezembro. 30, calma. 30, desculpa, perdão. 30. 30 de dezembro. Nossa, parece que foi ontem, 1º de janeiro, né? Parece que eu estava aqui realmente olhando os stories que aparecem, tipo, de um ano, né? Nossa, parece que foi ontem, realmente. E a gente fez toda essa entrega, gente, de 500 mil reais em prêmios, para você que assiste aqui a TVC agora, que acompanha... Que ouve. É, que acompanha a Cultura FM, né? Band FM. Então tem o RCN Notícias também. Você do Facebook, do Instagram, para todos vocês que acompanham a nossa programação do Grupo RCN. Confesso, confesso que passagem de ano, assim, me dá uma coisa, assim, porque você olha lá para trás e vê o que você conquistou durante todo esse ano. Eu sei que muita gente chorou, perdeu os entes queridos, mas agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça por estar trabalhando, agradeça por você ter uma companhia do seu lado, seja o seu marido. Seja a sua esposa. Pão de cada dia, né? Pão de cada dia. As perrengues sempre existirão, sempre existirão. Todo, você pode, não existe aquela, né? Perrengue sempre vai ter. Mas que bom que você chegou até aqui. E positividade, né, Israel? Estamos aí também no mundo político, então eu só quero que as pessoas torçam para que dê certo. Torçam pelo Brasil, pela população, pelas famílias, tanto de Três Lagoas quanto do Brasil, do país. Então a gente tem que torcer, pensar pensamento positivo e que vai dar tudo certo. É até arriscado quando a gente quer comentar sobre política, porque, ah, ele é do fulano de tal. Se você for, ah, ela é do fulano de tal. Não. Nós somos comunicadores. O nosso compromisso é levar a informação até você. Claro, de uma forma diferente, porque todo mundo já está cansado daquela mesmice. É verdade. Então a gente faz uma brincadeira, faz uma premiação para levar até você. Mas o que a gente tem que, temos que, né, torcer é para que o Brasil realmente dê certo. Isso mesmo. O Brasil precisa dar certo. E se quem foi eleito foi o povo que votou. Não, e eu ainda digo mais. Não é apenas, né, a gente está falando aí de política, mas já começa de casa, né? Já começa no trânsito, já começa o respeito. Então, assim, não é, ah, é fulano, é o nome, é o partido. Não, já começa de dentro de casa, da educação, nas ruas. Então, assim, é muito fácil falar de política e não olhar para você também que faz coisas não necessárias. E aí fica difícil. Vamos lá, Mari. Vamos. Conversamos, conversamos e esquecemos aqui do povo. Olha elas. Olha elas aí. Um beijo, um coração, vai, vai, um coração para elas, para essa família, Dona Joana, Amador. Beijo para vocês, feliz 2023 e obrigada por tudo, por tudo. Olha, mamãe Letícia e a Eloá, elas moram lá no Jardim Carandá. Muito fofa. Beijo para as duas. Beijo, mamãe, beijo Eloá. Feliz 2023 para vocês e obrigado pela companhia. Muito obrigada, obrigada pelas fotinhas. Temos mais fotos? Temos. Opa, olha que bonito. Olha aí, ó, boa tarde, feliz ano novo para todos vocês. É a Márcia Brito. Márcia. Lá de Castilho, São Paulo. Olha, aê. Pego de Castilho, ó. Beijo. Beijo para vocês, inclusive Tatiane Moraes, beijo para você também. Tatiana é a rainha de Castilho? É mesmo, prefeita, futura prefeita de Castilho, a Tati Moraes, hein? Beijo, minha amiga, tudo de bom para você, felicidades, feliz ano novo. Feliz ano novo, Tati, sucesso, saúde para você e para toda a sua família aí, tá bom? Tá de recesso, né, Lama? Tá, tá de férias, tá descansando. Férias? Volta na semana, volta só o ano que vem. Férias é de comer ou é de passar no cabelo? Você vai saber isso. Ah, é, eu tenho férias de três dias. Para que você vai saber disso. Três dias, tô muito feliz. Tô vendo. E agora, Mari? E agora? Vamos, ó, faz o seguinte, meio-dia e 39, certo? Certo. Quatro minutinhos para você participar, essa canja aí, para você participar. Dá tempo. Para você concorrer à última cesta básica da cesta da cesta. Isso mesmo, boa sorte. Corre, corre, corre. Agora. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 83 por 83, retificado por R$ 74,90. Kit do colo acessórios para banheiro por R$ 149,90. Porta Sassazaki branca por R$ 699,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso aí, só no quarto sorteio, meio milhão de reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, dez mil em cada. E no Super Giro, quarenta prêmios de dois mil e quinhentos reais. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação, em parceria com a GAM Barato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza. Instituto Pistori. Três irmãs salgados. Sete Farma. Depósito de Gás Avenida. Migas Marmitaria. Stop Car. Forte Frios. Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Agora tá na hora. O BBC agora. Tá na hora de faturar prêmios. O BBC agora. Minha amiga Mari. Israel Espíndola. Chegou a hora. Põe as crianças na sala. Põe as crianças na sala. Põe, põe, tira uma foto de todo mundo, manda pra gente, porque olha, segunda-feira a gente vai mostrar. Põe. Chegou a hora. Último sorteio. Da última sexta básica. Por favor. Sexta da sexta, mas antes, muito obrigada a todos que participaram. Todo mundo. Seja da sexta da sexta, tanque cheio, seja também do gás na sua semana. Então, continue. Da nossa casa pra casa deles. Da nossa casa pra sua casa aí. Então, muito obrigada. Continue com a gente no ano de 2023. Tá apertando a minha garganta. Não chora, também tô me segurando. Tô tentando me segurar. Aqui a gente fica assim, ó, um dando sinal pro outro, assim, ó, fala que eu vou chorar. Fala. É com você. Fala. Eu choro. Eu sou um animal de grande porte, mas... Enfim. Ai, vamos para o último sortudo ou sortuda. Minha promoção, minha produção. Fala aqui aí no computador, para processar, quem será a sortuda ou sortudo? Opa! Tatiane Baldoino Andrade, do Jardim das Primaveras. Tati, quarta-feira aqui conosco. Quarta-feira aqui com a gente pra pegar essa sexta, levar pra casa. Gente, tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de nos despedir de vocês desse ano, dessa programação, desses dias, das nossas semanas. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida, a família de vocês. Um feliz ano novo, um feliz 2023. E, Israel, por favor, me ajuda. Me ajuda que eu tô emocionada. Obrigado por essa parceria, por essa companhia, essa revelação que é essa estrela. Obrigado você aí de casa, por sempre estar aqui, ó, de mãos dadas conosco. Pai, gente. Obrigado a minha equipe técnica, Matheus, Nakamura, Ivair, Ricardinho, PH, por estar conosco no sucesso, mas também na hora que nós erramos. Obrigado toda a equipe do Grupo RCN por ter dado essa oportunidade pra mim, Israel, assumir o comando aqui do TVC e junto dessa fera que é a Mari Verdan. Pra vocês é de casa, que Deus elimine muita vida de vocês, tá bom? Feliz 2023. Um beijo, feliz 2023. Você assistiu TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.